Em meio às paisagens áridas do sertão nordestino, onde a justiça e a honra são definidas pelo estrondo de um tiro, surgiu uma figura lendária que antecedeu o temido lampião, Antônio Silvino. Suas façanhas se mesclavam entre a busca por vingança e desafios a poderosas entidades, traçando um caminho de violência e respeito na vasta história do cangaço. Neste documentário, convidamos você a viajar no tempo e descobrir a trajetória do verdadeiro rei antes de Lampião, um homem que se tornou lenda e cujo legado ainda ecoa nas histórias contadas no calor das fogueiras nordestinas. Bem-vindo à saga de Antônio Silvino, o bandoleiro que marcou uma era. Imagine uma terra árida, onde a justiça tem muitas faces e a honra é medida pela força da bala. No coração do sertão nordestino, antes da sombra imponente de Lampião, havia outro nome que fazia a terra tremer, Antônio Silvino. Nascido de sangue e vingança, ele ergueu um império criminoso, desafiando a ordem, os poderosos e até mesmo uma empresa estrangeira. Neste vídeo, mergulhamos na história do verdadeiro rei antes de Lampião, um cangaceiro que misturava brutalidade e consciência social e que deixou marcas indeléveis na cultura nordestina. Acompanhe-nos nesta jornada pelos rastros de Antônio Silvino, o bandoleiro que dominou o Nordeste antes do temido Lampião. Foi a partir da morte do seu pai, conhecido como Batistão do Pagio, que, em companhia do irmão Zeferino, enveredou pelos caminhos do cangaço, no ano de 1896. Movido pelo sentimento de vingança, mata Desidério, o assassino do seu pai. Adota o nome de Antônio Silvino e se torna um dos mais temidos cangaceiros que precederam Lampião, liderando o bando do seu finado tio Silvino Aires. No auge da sua vida como bandoleiro, atuou em cidades do compartimento da Borborema. Agiu em cidades como Fagundes, Esperança, Monteiro, Alagoa Grande e, tendo Campina Grande como centro das suas investidas, haja visto a presença de coiteiros na região e pela amizade que detinha com fazendeiros locais, dentre ele, o coronel Eufrásio Câmara, adversário do prefeito Cristiano Lauritsen. Entrando no cangaço aos 21 anos para se vingar da morte do pai, que também era bandoleiro, esse bandido se tornou o mais famoso do Nordeste. Antônio Silvino foi um dos mais famosos cangaceiros da história do Brasil, sendo muitas vezes tratadas como o rei do cangaço que antecedeu Lampião, mesmo que ele tenha vivido até mais tempo que o capitão Virgulino. Por não ter sido morto pelas forças policiais. Nascido na cidade pernambucana de Afogados de Engazeira e batizado como nome de Manuel Baptista de Moraes, ele foi um dos mais influentes na cultura nordestina. Quando pequeno, Silvino era conhecido pelos apelidos de Batistinha e Nezinho e adentrou ao cangaço bem cedo, por influência do pai que também era bandoleiro. Aos 21 anos, Batistão de Pajeú foi assassinado na região da Caatinga Pernambucana numa disputa por terras, o que levou os filhos Manuel, que se referiria como Antônio, e Zeferino a uma busca por vingança. Manuel mudou o nome para Antônio Silvino em homenagem a um tio, também este cangaceiro, de nome Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque, conhecido entre os bandoleiros como Rifle de Ouro, que acolheu e auxiliou os meninos após a morte de Batistão. A família partiu para uma vida de crimes e vingança pelo sertão nordestino. Suas façanhas e assassinatos hediondos fizeram com que o cangaceiro se tornasse o mais famoso do Nordeste, passando a liderar a maior parte dos bandos, ao herdar a soberania que o pai e o tio tinham. Antes da hegemonia de Lampião, nenhum bandoleiro tiverá a força que Silvino criou, superando o nome de Jesuíno Brilhante e de tantos outros homens fortes do cangaço. Silvino, porém, muitas vezes demonstrava uma consciência social maior que a de seu sucessor. A influência e o poder de Antônio Silvino o fizeram importante alvo das volantes, que viam sua cabeça como imponente prêmio. Porém, o cangaceiro era muito articulado e por anos conseguiu fugir dessas figuras da polícia, com a ajuda de coronéis, coiteiros e populares. No início da carreira, ele foi perseguido pelo mais famoso caçador de cangaceiros da época, o Alferes Joaquim Henriques de Araújo. Ainda foi alvo das polícias de Estado da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, tendo como inimigos fundamentais Teófanes Ferraz Torres e outros tantos oficiais nordestinos. Porém, por 18 anos, ele perambulou a Caatinga sem ser preso, cometendo assaltos e assassinatos em diversas localidades. A busca de Silvino, claro, era pelo enriquecimento pessoal e por vinganças particulares. Mas isso não impediu que o cangaceiro atuasse contra homens poderosos em suas façanhas. A mais famosa dela ocorreu contra membros de alto escalão de uma empresa estrangeira que construía uma rede ferroviária no interior nordestino, a Great Western. No ano de 1907, a Sociedade de Campina Grande vivia a expectativa da chegada do trem da Great Western pela primeira vez, em meio à ansiedade gerada com a promessa de Antônio Silvino de tombar o trem no dia da sua inauguração. Silvino já havia arrancado trilhos, prendido funcionários e sequestrado engenheiros da companhia ao longo da implantação do sistema ferroviário no estado da Paraíba. Porém, sua vida de banditismo acabou em 1914, quando num ataque nas proximidades de Taquaritinga, no agreste de Pernambuco, quando o citado Alferes Teófanes Torres, durante a administração do estado pelo general Dantas Barreto, conseguiu capturá-lo e levá-lo à prisão. Foi encaminhado a Recife pela polícia, onde passou a cumprir pena na casa de detenção da capital, como prisioneiro, 1122, ocupando a cela 35 da antiga casa de detenção do Recife. O cangaceiro teve oito filhos gerados com várias mulheres. Sua última esposa lhe deu quatro filhos. Foi enterrado no cemitério do Monte Santo, de onde, dois anos e meio depois, seus restos mortais foram transferidos para outro local desconhecido no Campo Santo, pelo fato de ninguém nunca ter reclamado os ossos do bandoleiro. Seu local de sepultamento, hoje, possui um marco com uma placa de cimento, erguido pelo historiador João Dantas, que junto ao pesquisador Olavo Rodrigues, intentam a implantação de uma placa de bronze em referência ao cangaceiro. Dotando-se de comportamento exemplar, após 22 anos de pena, foi libertado em 1937, após receber um indulto do então presidente Getúlio Vargas. Como homem livre, adota a residência da prima Teodolina Aires Cavalcante, localizada na esquina da rua João Pessoa com a Arrojado Lisboa, onde hoje se localiza uma agência de veículos, em frente à Praça Félix Araújo. Em Campina Grande viveu de 1937 a 1944, quando enterrou sua alcunha, e dividia a vida caseira com a frequência, a igreja congregacional da Rua 13 de Maio, embaixo do braço não mais o rifle, e sim, a Bíblia Sagrada. Manuel Batista de Moraes, ou melhor, Antônio Silvino faleceu por volta das 19 horas do dia 28 de julho de 1944, na casinha de Taipa que lhe acolheu em Campina Grande, sete anos após sua saída da prisão. Agradecemos por nos acompanharem nesta imersão na vida e legado de Antônio Silvino, uma figura icônica do cangaço nordestino. Sua trajetória nos mostra a complexidade das histórias que se entrelaçam na tapeçaria da cultura brasileira. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, faça um comentário compartilhando sua opinião e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Muito obrigado e até a próxima!